O acordo oracionado entre o ICIEG, o Instituto do Turismo, enquadra-se dentro do Plano de Transversalização do Gênero no Turismo, setor que emprega cerca de 9 mil mulheres no país, assegura a presidente do ICIEG. Este plano já tinha sido feito antes da Covid, agora vamos tentar atualizar o plano, ter em conta a Covid, portanto a retoma que se quer. Estamos apostando em criar uma célula para fazer o seguimento deste plano de transversalização do gênero no turismo. Estamos também determinados em trabalhar o empoderamento das mulheres, principalmente no trabalho digno e trabalharmos também o cuidado, nós todos sabemos do número de pessoas, do número de mulheres que trabalham no setor turístico, muitas delas nem sequer são das ilhas tipicamente turísticas, nomeadamente de Sala e Boa Vista, muitas delas saem da ilha de Santiago e não têm o sistema de cuidados que permita as libertar para se dedicarem ao setor do turismo com tranquilidade e serenidade, a aposta no setor do cuidado é fundamental. Eu estou crendo que estes dois projetos vão impactar e de que maneira na valorização dos recursos humanos e obviamente a preocupação nossa é sempre podermos contribuir para termos mais investimentos, gerar tanto empregos, mas sobretudo, e como disse a senhora presidente, gerar empregos com qualidade e remunerar-os à altura dos dias e expectativas das nossas famílias, portanto, dos nossos homens e das nossas mulheres. Estão plasmados no documento elaborado por uma especialista de renome internacional da ONU Mulheres, ações para o setor propondo intervenções concretas orçamentadas através do Fundo do Turismo e que contempla um período de três anos. Haverá um comitê, um núcleo que vai ser eleito, que terá a missão de fazer o seguimento detalhado deste plano, porque não há mais do que ter plano, é saber se o plano que foi desenhado para a promoção do trabalho digno, para o empoderamento da mulher e se esse plano na prática está a resultar. De realçar ainda que o Pleno de Transversalização do Género no Turismo prevê que as ações a serem realizadas visem o empoderamento das mulheres no contexto da retoma do turismo no pós-Covid-19.